Música Senhor Jesus, amigo verdadeiro Hoje sabemos porque estamos no Brasil Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Pelo espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier Capítulo 9, A Restauração de Portugal No primeiro quartel do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência Sob o reinado de Felipe III de Espanha, príncipe apático e doente Que entregar a direção de todos os negócios ao Duque de Lerma Os esplendores das conquistas portuguesas haviam desaparecido Aquele povo minúsculo e heróico Cuja coragem acender a nova luz em todos os departamentos de trabalho do Ocidente Encontrava-se agora reduzido a quase penúria Foi por esse tempo que Henrique de Sagres, o antigo Elil, mensageiro de Jesus Que levantara as energias portuguesas com a sua escola de navegação Procurou o Senhor, tocado de compaixão e de angústia A implorar a bênção da sua misericórdia Para a nação de que se tornara o gênio renovador Mestre, diz ele compungidamente Venho pedir o vosso auxílio paternal para a terra portuguesa Cujas experiências amargas tocam agora ao auge das penosas provações coletivas Humilhada e vencida, ela implora a vossa divina providência Por intermédio de minhas palavras No sentido dele ser possível aproveitar as forças derradeiras Para uma reorganização política e econômica Que a possa esquivar de tão angustiosa situação Elil, replicou-lhe Jesus Sabes que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências Enviei-te a Portugal com o fim de lhe reerguer as energias Compensando os seus grandes esforços de povo humilde e laborioso Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração Os portugueses não souberam corresponder a nossa expectativa Provocando eles próprios a situação em que se encontram Pela fraqueza com que se entregaram a sinistra embriaguez da fortuna e da posse Depois de teres ajudado Vasco da Gama a franquear o caminho marítimo das Índias As forças luzas, após receberem os favores da cidade de Calicute Ali regressam, algum tempo mais tarde Para bombardeá-la, inundando-a num mar de crueldade e sangue No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho Introduziram o tráfico de homens livres Forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis Para que as ordens divinas não se subvertessem pelas iniquidades humanas Em Lisboa, permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição Que comete no mundo todos os crimes em meu nome Que deveria ser para todas as criaturas um sinônimo de brandura e de amor É verdade, Senhor, exclama Elio amargurado Quando o primeiro português aprisionou nas Canárias alguns pobres africanos Para vendê-los como escravos aos brancos da Europa Ordenei fossem imediatamente repatriados Enchendo-se meu coração de amargura Após tantos entusiasmos no período dos descobrimentos Quando eu vos confiava no restelo As lágrimas do meu reconhecimento e da minha esperança Mas a grande pátria que me confiaste, Senhor Muito tem aprendido no caminho das experiências dolorosas Nas suas cidades importantes escasseiam os espíritos de eleição Aptos à tarefa do governo As nações ambiciosas se assenhoriam de todas as suas possibilidades econômicas Suas riquezas são pilhadas pela pirataria do século Seu povo se acha esmagado pelos impostos Seus filhos abatidos e humilhados Apiedai-vos, meu Jesus Dê tanta miséria que nos enche o coração de infinita amargura Permite possamos restaurar-lhe as forças políticas A fim de que ela cumpra as vossas determinações sábias e justas Na terra do Evangelho Essas experiências dolorosas Explicou-lhe o Divino Mestre Dotarão Portugal de novos sentimentos Acrisolando nele as concepções de brandura e de fraternidade A fim de que possa corresponder ao nosso esforço Na edificação da pátria dos meus ensinamentos Quais os elementos encarnados que utilizarás nessa restauração Senhor, com o vosso apoio e com o vosso amparo Esperamos realizar essa reorganização Buscando para o trono os descendentes de Dom Afonso Primeiro Duque de Bragança Que atualmente detém a maior fortuna portuguesa E em cuja casa vivem mais de 80 mil vassalos Quanto ao nosso plano Constará de uma larga ação dos agrupamentos espirituais Sob minha direção Combinados com as falanges de Ismael No sentido de intensificarmos o pensamento cristão em Portugal Projetando as mais nobres realizações no Brasil Disseminando-nos entre os colonizadores A fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem Cimentando as bases da pátria das vossas lições divinas Nossos apelos se estenderão aos companheiros reencarnados Que se encontram nas cortes espanholas e nas selvas americanas Para levantarmos a bandeira de Ismael Sobre todas as frontes Como sublime legado do vosso coração compassivo e misericordioso Sim, Eleu Retrocou Jesus bondoso Teu plano se realizará com a minha bênção Efetuando-se essa ação espiritual conforme a idealizas Temos, no entanto, de considerar que os elementos a serem utilizados São os mais representativos Porém não constituem os mais necessários Não acho que a casa de Bragança esteja preparada espiritualmente Para a sublime realização Todavia somos obrigados igualmente a reconhecer Que pesadas trevas invadem atualmente todas as atividades políticas da terra E tu te esforçarás por ampará-las nos grandes deveres que a assumirá Neste e nos próximos séculos Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações Com as outras nacionalidades do mundo Para que a pátria do Evangelho não sofra novos choques de raças Além dos até agora sofridos Bem sabes que enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno Da minha doutrina de amor e de fraternidade Os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses A equilibrarem as ambições Em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual Auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia Pedindo a nosso Pai que se digne de guardar-nos sob o palio da sua bondade infinita Henrique de Sagres organizou as suas falanges Em 1640 Portugal era restaurado Subindo ao trono D. João IV Chamado dos seus regalos e prazeres de Vila Viçosa Para os cuidados do reino Ao cabo de um período de lutas ferrenhas A restauração se consolida na batalha de Montijo E a grande nação do Ocidente Prossegue em seu labor abençoado por Jesus Na formação da pátria do Cruzeiro Sob a orientação do mundo invisível Portugal estabelece tratados comerciais Entre eles, alguns como o de Methuen Que mais tarde se verificou ser ruinoso para a indústria portuguesa Mas colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época E as falanges de Ismael e de Elil Buscam no silêncio e na obscuridade O grande coração de Antônio Vieira Que se constituiu o poderoso organismo mediúnico Para as revelações de suas verdades Vieira toma posição ascendente na corte de D. João IV E daí algum tempo Contra a vontade do soberano Que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor Junto do seu coração O grande missionário embarca para o Brasil Sua voz, saturada de suave magnetismo Ilumina todas as consciências Esclarecendo todos os corações Em momento de sagrada eloquência Exclama a ele No evangelho de Jesus Ofereceu o demônio todos os seus reinos Pela posse de uma alma Mas no Maranhão não é necessário ao demônio Tanta bolsa para comprá-las todas Basta acenar o diabo com um tijupar de pindoba E dois tapuias para que seja adorado Com ambos os joelhos E não foram poucos os senhores Que tocados dessas claridades divinas Cuja origem profunda estava nas lições de Ismael E de seus abnegados mensageiros Correram às suas propriedades Envergonhados do crime de manter escravos Os seus irmãos E devolveram para sempre aos pobres cativos A liberdade Com as graças de Deus A liberdade Amém. Amém. Amém.